Olá, estamos de volta. Você deve lembrar, no encontro anterior, eu pedi para que você pensasse no problema 3.46 e te dei uma sugestão em dividir o nosso problema em dois casos. Um caso em que o MDC entre A e P é 1, e aí é uma solução trivial, já acontece uma dessas duas coisas, e um segundo caso em que o MDC não é igual a 1. E aí eu pedi para que você partisse dessa premissa e chegasse a essa conclusão. Então, vamos partir dessa hipótese. Que o MDC entre A e P é diferente de 1. Vamos batizar esse MDC de Dzão. Bom, então, por hipótese, porque essa é a minha hipótese para o restante da demonstração, por hipótese, o D é diferente de 1. Vou escrever isso aqui. Mas, veja só, se o D é o MDC de A e P, então o D divide o A e, simultaneamente, divide o P. Ou seja, o D divide esse número primo. Mas, peraí, o número primo só é divisível por 1 e por ele mesmo. Portanto, esse D que divide o número primo ou é igual a 1 ou é igual ao próprio P. Mas, por hipótese, o meu D não pode ser igual a 1. Então, isso aqui não pode acontecer. Conclusão, o Tau MDC é o próprio número primo. Bom, e aí, vejam só, se esse P é igual ao D, quando eu escrevi aqui que o D divide o A, basta a gente fazer uma troca e a gente conclui que o P divide o A, que era justamente o que a gente queria demonstrar. Eu coloquei aqui nesses quadrinhos um resumo do que a gente demonstrou tanto na proposição 3.3 quanto ao resolver o problema 3.46. Note que o código de cores que eu utilizei foi o seguinte, em laranja são as premissas, em verde a conclusão. Portanto, se isso, isso e isso acontecem, eu garanto isso. A mesma coisa no 3.46. Se isso e isso acontecem, eu garanto o que está em verde. Vamos agora resolver o problema 3.47. O problema diz o seguinte, sejam A e B dois inteiros e P um número primo, naturalmente, esse P também é um número inteiro, mostra que se o P divide o produto, então, ou o P divide o primeiro número, o A, ou divide o segundo, que é o B. Então, vamos escrever aqui as nossas premissas. A é um número inteiro, é uma premissa. B, ser um número inteiro, outra premissa. O P, ser um número primo, consequentemente, é um inteiro, e a gente também sabe que o P divide o produto. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essas duas premissas aqui, vou juntar elas aqui, A é número inteiro, e P é um número primo. Observa que essas duas premissas, elas estão aqui, elas são exatamente o que eu preciso para aplicar o problema, o que a gente concluiu no problema 3.46. Então, observem que essas duas coisas me permitem concluir que ou uma coisa acontece ou a outra. Então, tomando esse ponto de partida aqui, e de acordo com o que nós concluímos no problema 3.46, ou o P divide o A ou o MDC de A e P é 1. Bom, então, consegui concluir isso. Não usei todas as minhas hipóteses, perceba agora uma coisa. Eu vou pegar essas outras duas premissas que ainda não foram utilizadas e vou trazer para cá. P divide a B. Percebe o que está acontecendo aqui? Eu já tenho o A e o P, são dois números inteiros, eu acrescentei um terceiro número inteiro e eu estou garantindo que o P divide o produto a B. Essas condições aqui são exatamente as condições que eu preciso para aplicar a consequência lá da proposição 3.3. Observa, três números inteiros, um dividindo o produto dos outros dois e o MDC entre dois deles sendo um. eu vou fazer uma mudança aqui de notação. Vamos fazer o seguinte, onde tiver escrito o A eu vou trocar para P. Aqui tem A, vou trocar, aqui também tem um A e eu vou trocar para P. Vou trocar ainda, onde tiver B, eu vou escrever A. Só estou mudando os símbolos. Aqui tem um B, eu vou trocar ele por A. Aqui também tem um B, eu vou trocar por A. E aqui também vou trocar por A. E, finalmente, aliás, aqui também tem um A, eu vou trocar por P. E, finalmente, onde tiver C, eu vou trocar por B. Mais uma vez, eu só estou trocando os símbolos. Aqui, troquei para B. Dessa forma, o que a gente vê aqui é exatamente o que aparece aqui. MDC de A e P é 1, são três números inteiros, o P divide o produto AB. Olha aqui, qual é a conclusão? Que o P tem que dividir o B. Então, o que a gente mostrou aqui? Que nesse problema, com essas condições, ou o P divide o A ou o P divide o B. Aplicação dos resultados da proposição 3.3 e do que a gente concluiu no problema 3.46. Eu aumentei o nosso resumo aqui de quadradinhos e vamos partir para o problema 3.48. nele, eu tenho três números primos, P, P1 e P2 e eu preciso mostrar que se esse número P divide o produto P1 e P2, então, ou esse primo é igual a P1 ou é igual a P2. Bom, vamos de novo ao nosso ponto de partida. Eu tenho P1 e P2 números primos. Bom, se eles são números primos, necessariamente eles são números inteiros. Além disso, eu tenho mais um primo, que é o número P. E eu sei que o P divide o produto P1 e P2. Essas são as hipóteses, os pontos de partida aqui do meu problema. Agora, observa que esse conjunto de premissas é exatamente o que eu preciso para aplicar a conclusão do problema 3.47. Então, isso aqui já é o suficiente para eu concluir que ou esse número P divide o primo P1 ou esse número P, esse primo P, divide o primo P2. Mas aí a gente volta numa coisa que já falamos aqui há alguns minutos, que é se esse número primo está dividindo esse outro número primo? Pensa comigo, para dividir, só divide um número primo, o 1 e ele mesmo. Então, eu tenho duas possibilidades aqui, ou o P é igual a 1 ou o P é igual ao próprio P1. Idem no caso de baixo. só que como o P é um número primo, ele não pode ser igual a 1, nem lá, nem cá. Conclusão, ou o P é igual ao P1 ou o P é igual ao P2. Bom, as conclusões que nós tiramos resolvendo o problema 3.48 já foram incorporadas aqui ao nosso resumo. e eu, por conta própria, resolvi aumentar esse problema para 4 primos. Eu acrescentei agora o P3. Bom, então, vamos ver o que nós temos aqui, as nossas premissas. Eu tenho P, P1, P2 e P3, são os números primos, e eu quero mostrar que se P divide o produto P1, P2, P3, então ele tem que ser igual a 1 desses 3 primos. Então, as minhas premissas são P, é um número primo, P1, também é um número primo, mas eu posso olhar para ele como um número inteiro. E aqui, eu vou juntar o P2 e o P3 como se fossem juntos um número só. Então, esse produto P2, P3, por enquanto, vai ser tratado como um único número. E aí, naturalmente, esse produto não é mais primo, mas é um número inteiro. Além disso, o P divide o produto P1, P2, P3. Lembrando que nós combinamos que isso aqui vai ser olhado por nós como um número só. Nota que essas condições são as condições que eu preciso para aplicar a conclusão do problema 3.47. Veja só, eu tenho um número primo, eu tenho dois números inteiros, que no meu caso são P1 e o produto de P2 com P3, e eu sei que esse primo divide o produto desses dois números, que aqui seria o A e aqui seria o B. A conclusão é de que esse primo ou divide o A ou divide o B. Então, eu vou escrever essa conclusão num diagrama. Concluímos aqui pela aplicação do problema 3.47 que ou o P divide P1 ou o P divide P2 vezes P3 que está sendo visto por nós como um número só. Bom, aí eu percebo que o que está aqui aparece nas condições do problema 3.48. Então, veja de novo, eu tenho três números primos, aqui, P, P2 e P3, sendo que o P divide o produto dos outros dois, aqui, e a conclusão pela aplicação do problema 3.48 é que P igual a P2 ou P igual a P3. Aqui, nesse ramo que eu deixei temporariamente parado, eu digo que o P divide um número primo P1, mas só divide um número primo o 1 e ele mesmo. Então, eu tenho duas possibilidades aqui para o P, ou o P igual a 1 ou o P é igual ao próprio P1. Só que P também é um número primo, portanto, ele não pode ser igual a 1. Dessa forma, pela aplicação em sequência do que a gente concluiu no problema 3.47 e depois pelo que a gente concluiu no problema 3.48 a gente conseguiu demonstrar esse problema que foi proposto aqui por mim com 1 primo a mais. Bom, o que nós fizemos ao resolver o problema 3.48 e depois a extensão desse problema colocando 1 primo a mais pode ser feita por uma quantidade qualquer de primos, uma quantidade R qualquer de primos. E aí, por indução finita, você vai mostrar que os resultados que nós obtivemos no 3.48 e nele estendido são verdadeiros, o resultado é verdadeiro para uma quantidade qualquer. Então, se eu tiver esse P primo e uma lista P1, P2 até PR de primos, se esse primeiro primo aqui divide o produto dos primos integrantes dessa listinha numerada, a conclusão é que o primo divisor tem que ser igual a 1 dos primos que integram aquele produto. Vamos agora para o último problema da nossa sequência, o problema 3.49. Nele, a gente admite dois conjuntos, duas coleções de números primos, de P1 até PR, uma outra coleção que vai de Q1 até QS. O problema me garante que os produtos dos integrantes dessas duas coleções dá o mesmo resultado e aí eu tenho que provar que a quantidade de primos aqui é igual à quantidade de primos aqui e que eu posso ir associando um a um de cada uma dessas de cada uma das coleções. Bom, então vamos começar pelo nosso produto ali. A gente sabe que P1 P2 P3 até PR é igual a Q1 Q2 Q3 multiplicado até QS. Bom, todo mundo aqui é inteiro, então observa que o P1 divide esse produto de Qs aqui e o resultado vai ser P2 P3 até PR. Então eu vou escrever isso aqui. Acabamos de concluir que o P1 divide Q1 Q2 até QS. Mas essas são exatamente as condições que estão aqui. Eu tenho uma lista de primos, o P1 divide todo o produto Q1 Q2 até QS. Então a conclusão é de que o meu P1 que está lá tem que ser igual a 1 desses Qs. Vou escrever isso aqui. Eu estou colocando o I porque eu não sei exatamente qual desses primos da lista de primos Qs corresponde ao P1 mas nada impede que eu renumere esses caras. Então aquele cara que está lá no meio que é igual ao P1 eu vou passar a chamar ele de Q1 vou mudar aqui e todos os outros serão renumerados para Q2 Q3 até QS. Bom isso vai me permitir cancelar P1 com Q1 já que eles são iguais e aí eu passo a ter P2 P3 PR igual produto Q2 Q3 até QS. De novo pelo mesmo argumento nota que o P2 divide todo esse produto restante aqui de Qs. Vou escrever isso. P2 divide Q2 Q3 até QS. De novo essas são as condições que eu preciso para aplicar essa ideia aqui. E aí de novo eu concluo que o P2 é igual a um dos integrantes desse produto aqui que pode não ser esse Q2 original. Então eu vou renumerar. Eu vou pegar aquele que está lá dentro vou rebatizar ele como Q2 e todos os outros serão renumerados. Observa que esse argumento sustentado por isso aqui garante de novo eu vou cancelar aqui ele garante que cada vez que eu olho para o novo integrante dessa listinha aqui o próximo seria o P3 ele me garante que eu tenho um correspondente lá no segundo conjunto de primos né então vai ter um momento em que eu vou chegar ao último integrante aqui né o que eu e ele vai estar associado a um dos primos do segundo conjunto o que eu não sei é se eu esgoto nesse momento o conjunto o segundo conjunto de primos então o que eu consigo concluir R ou é igual ou é menor a S então quando eu esgoto esse conjunto aqui ou eu esgoto de lá ou sobra a gente do lado de lá o de lá não acaba antes por que que não acaba antes porque isso aqui me garante que ele não acaba antes bom isso ainda não é o que eu quero demonstrar então vamos fazer o seguinte vamos voltar lá para o começo eu vou escrever aquele nosso produto que foi o ponto de partida eu vou escrever ao contrário primeiro o grupo de queis e depois o dos primos representados pela letra p e aí eu vou começar a aplicar o mesmo argumento olha só o q1 divide esse produto aqui então eu vou escrever essa minha conclusão parecida com a que está aqui q1 divide p1 p2 esse produto aqui isso está aqui me permite concluir que esse q1 tem um correspondente aqui dentro que mesmo que não seja o p1 original eu vou reordenar renumerar e os outros passam a ser numerados a partir do p2 bom aí o que acontece como eles são iguais eu posso cancelar e aí isso passa a ser escrito assim e aí de novo observa que o q2 divide esse produto aqui vou escrever isso q2 divide o produto p2 p3 até pr essa condição está aqui me permite concluir que o q2 tem um correspondente aqui dentro desse produto que eu vou batizar de p2 e todos os outros que sobrarem vão ser reordenados e aí de novo pelo mesmo argumento vai ter uma hora em que eu vou chegar ao último desse conjunto e esse resultado me garante que eu tenho um correspondente lá agora ele não me garante que eu esgoto os primos que estão do lado de lá portanto a conclusão que essa coluna aqui me permite chegar é que o s ou é igual ou é menor que o r agora olha só na primeira parte eu provei que o r era menor ou igual a s numa segunda parte eu provei que o s era menor ou igual a r essas duas coisas precisam acontecer simultaneamente então essas duas conclusões me garantem que o r é igual a s aliás essa maneira de argumentar ela é comum é uma ferramenta poderosa em análise quando a gente quer provar que dois conjuntos a e b são iguais a gente demonstra primeiro que o a está contido em b depois a gente demonstra que o b está contido em a então se o a está contido em b e o b está contido em a a conclusão é que eles são conjuntos iguais então eu usei a mesma argumentação para provar que o r é igual a s que era o que eu queria demonstrar e que reordenando de uma maneira conveniente eu consigo associar cada um dos elementos desse primeiro conjunto a um elemento do segundo conjunto de primos isso na verdade é a demonstração da unicidade do teorema fundamental da aritmética se você tem uma certa quantidade que corresponde a esse produto essa mesma quantidade que corresponde a esse produto no final esses produtos de primos precisam ser na verdade iguais então só há uma maneira de você escrever essa quantidade como produto de primos isso aqui é a garantia da unicidade até a próxima